Oi galera, tudo bom? Mano! Hoje eu tô aqui pra passar uma super dica pra vocês. Vocês sempre me perguntam, Dri, qual programa você usa pra fazer as capas dos seus vídeos, pra editar suas fotos do Instagram? Vocês sempre fazem essas perguntas pra mim. Eu falei, por que não gravar um vídeo pra galera ensinando qual programa que eu uso, qual aplicativo que eu uso pra editar minha capa, as minhas fotos, mostrando como ele funciona. E é pra isso que eu tô aqui hoje, meu povo. Eu vou ensinar vocês tudinho do PixArt, e é o programa que eu uso pra editar as minhas fotos e pra editar as minhas capas aqui do YouTube. PixArt é um programa super legal, gratuito, pra você baixar. Ele tem pra iOS, tem pra Android também. Ele é maravilhoso. Esse aqui, ó, já vou mostrar pra vocês. Esse aqui, ele tem várias ferramentas incríveis, referências de fotos, ó, do que você pode fazer. É muito legal. Pra mim, ele é o mais completo de todos os aplicativos. É o que eu mais me identifico. E o que eu gosto muito no PixArt, é que fazer nele capa, fotos, é muito simples, muito mesmo. Eu vou fazer junto com vocês uma capa de vídeo. Vou tirar uma foto aqui, ó, com vocês, pra gente montar uma capa. Pronto, tirei a foto pra capa de vídeo. Tá tirada a foto pra capa de vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu edito as minhas capas de vídeos no PixArt. Vem comigo! Vamos lá, meus amores, aqui tá o PixArt. Eu vou nesse sinalzinho demais aqui do aplicativo pra acessar minha galeria de fotos e fazer as minhas capas. Montar aqui no PixArt e fazer tudo que a gente pode fazer. Embaixo tem várias funções que você pode escolher pra fazer no PixArt. Se você quiser pôr uma moldura, ó, vem aqui na moldura, e aí você pode escolher qual moldura você quer. Vamos pôr essa aqui, ó, de estrelinhas. Ó, você pode escolher qual moldura você quer, tá vendo? Fica super bonitinho. Aí você pode pôr aplicar ou cancelar. Tem aqui a função embelezar, que você pode embelezar suas fotos. Isso é legal pras fotos do Instagram. Então eu quero suavizar um pouco a foto. Eu suavizo a minha cara. Eu vou arrumando. Se eu quero suavizar mais, se eu quero suavizar menos, aí depende do quanto. Isso ajuda a tirar aquelas espinhas, aquelas marquinhas que você tem no rosto que te incomodam tanto. E o alto, que ele mesmo, ele arruma a sua foto, ó. Tá vendo? Ele sozinho arruma. Aqui embaixo você pode aumentar ou diminuir esse alto. Gostei. Vou deixar assim. Ó, gente, você tem como mudar a cor dos olhos. Olha que legal. Ele chega bem perto do seu olho, e você consegue escolher a cor dos seus olhos. Olha que incrível. Se você quer pôr um olho verde, se você quer pôr um olho azul... Olha, gente, tem vários tons. Um olho colorido. Olha que legal essa montagem. Olha que incrível. Um olho violeta. Várias montagens incríveis pra você fazer. Olha essa cor de olho que legal, gente. Aí, vamos escrever, porque essa foto é pra capa de vídeo. Então, você pode usar aqui também a função texto pra você escrever. Vou escrever aprenda a beijar. Então, aqui na minha capa, ó. Eu vou escrevendo. Aprenda. Gente, eu coloquei aprenda a beijar. Vou dar o ok. E aí, você pode arrumar todo esse texto. Você pode vir aqui em cor. Eu vou escolher a vermelha, que é sempre o padrão das minhas capas de vídeos no YouTube. Então, a cor vermelha. Eu sempre aqui no risca, porque eu gosto de colocar até o final, ó. Pra deixar esse preto em volta do escrito. Vou mover aqui, ó. Pra onde eu quero. Vou aumentar. Consegui escrever, mover, colocar a cor que eu quis, aumentar o tamanho da letra. Vou aplicar. Já ficou com o texto tudo bonitinho. Tem a função de adesivos também. Que você clica aqui, e tem vários adesivos. Vários, vários, vários adesivos. Muito incríveis pra você colocar. Tinha esse emoji aqui que eu quero muito colocar. Eu vou selecionar ele. Aí, ele vem aqui na minha página. Aí, eu vou arrumar ele. Quero ele maior. Se eu quero ele menor, ó. Eu aumento, eu diminuo, tá vendo? E eu posiciono onde eu quero ele. Então, eu vou pôr aqui no cantinho. Fiquei ele aqui. Aí, eu vou no aplicar pra dar ok. Você pode vir também na função balão aqui embaixo, ó. Pra você escrever alguma coisa no balão também. E os balões aqui, que já estão prontos, ó. Pode selecionar um deles. Ou você pode escrever o que você quiser. Eu vou escrever aqui, ó. O-M-G-O-M-I-G-O-D. Oh, my God. Aí, eu dou o ok. Aí, eu vou posicionar ele. Pronto. Eu já apliquei o balãozinho. Posso adivinhar aqui, nessa parte de efeitos. Esse efeito, gente, ele tem vários efeitos, ó. Vários efeitos que você pode colocar na sua foto. Vários, vários, vários. É muito legal, muito incrível. A quantidade de efeitos que você pode colocar na sua foto. Pra ela ficar incrível. Então, por isso que eu falo. Que ele serve tanto pras fotos do Insta, pra você arrumar. Como também pras capas de vídeo do YouTube. Como eu tô fazendo capa de vídeo. Eu vou usar sempre a que eu sempre uso. Que é o HDR. Eu gosto muito desse efeito. Então, eu coloco o HDR. Que ele deixa mais visível. E aí, dá pra você editar o efeito. Então, você coloca mais de soque. Você pode colocar mais esse. Você vai vendo como fica melhor. Saturação, pra ficar com mais cor. Fade. Você vai arrumando como você quer. Eu arrumei assim. E aí, eu vou no aplicar. Várias coisas que vocês podem colocar, ó. Tem como você desenhar. Então, você pode desenhar nele. Se você quiser. Eu não vou colocar agora. Mas você pode desenhar. Tem máscaras pra você colocar, ó. Tá vendo? Fica incrível, ó. Você pode pôr um efeito super legal. Olha como fica legal, gente. Tem vários efeitos incríveis. Olha esse que legal. Pra você colocar. É super incrível. Ele tem muita função, gente. Muita função mesmo, ó. Quadrar também. Que você enquadra de acordo com o que você quer. E você pode pôr, ó. Um fundo de cor. Que é pra ficar um enquadramento mesmo. Bem legal. Então, você escolhe a cor que você quer. Muito, muito completo esse aplicativo, gente. Vale muito, muito a pena. Eu vou usar o preto pra ficar bonitinha. Eu vou aplicar. Tem a função aqui que você pode escolher também pra pagar. Você tem mais efeitos, mais coisas pra usar. Tem três dias gratuitos se você quiser. Se você não quiser, você deixa como tá. Ele tem muito efeito gratuito. Eu nem uso pra pagar. Mas quem quiser e quem fizer muita foto, vale a pena. Aí você, pra salvar. Você vem aqui em próximo. Ele aparece essa telinha. Você põe aqui. Se você quiser já postar nas suas redes sociais, a foto você clica em postar. E você coloca qual é a sua rede social. Eu quero salvar no meu rolo da câmera. Eu coloco aqui salvar. Eu ponho terminado. E foi assim que eu fiz a minha foto. Ficou show. É isso, gente. Essa é a forma que eu edito as minhas fotos. Que eu edito as capas dos meus vídeos. Eu quis fazer capas de vídeo com vocês aqui. Porque eu sei que vocês têm muita curiosidade. Como editar a foto. Como editar a capa, né. Como montar capas de vídeo pro YouTube. Esse aplicativo, ele é muito simples de usar. Muito fácil. E tem tudo, né. Vou deixar o link aqui embaixo do PixArt. Pra vocês baixarem ele. Que vale muito, muito a pena. Não se esqueçam de baixar. Que ele é incrível, tá bom. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Beijo, beijo, beijo. Vejo vocês amanhã e fui.